Pelo menos 10 pessoas morreram no último ataque ao mercado em Taís, no sudoeste do Iêmen, seis das quais crianças. De acordo com o alto comissariado da ONU para os Direitos Humanos, o ataque foi da responsabilidade dos rebeldes siítas, UTI. A comunidade internacional encara a situação com aparente indiferença, mas o Iêmen enfrentou uma guerra civil desde março de 2015, que já matou mais de 6 mil pessoas, a maioria civis. A guerra coloca os úteis do Norte contra as forças leais ao presidente Abdu Rabu Mansur Hadi, que está atualmente exilado em Riad. Ali Abdullah Saleh tornou-se presidente do Iêmen do Norte em 1978. Em 1990, foi o primeiro presidente de um Iêmen reunificado. Com a Primavera Árabe, foi retirado o poder em 2011. Abdu Rabu Mansur Hadi foi eleito em 2012. A vitória foi reconhecida pela comunidade internacional. Mas sentiu a pressão imediata dos rebeldes UTI, que tomaram conta de Sena, em 2014. Em março de 2015, Hadi tinha fugido para a Arábia Saudita. Uma vez inimigos do presidente Ali Saleh, os rebeldes UTI são agora seus aliados, lutando ao lado das suas tropas. Os soldados e simpatizantes do ex-presidente continuaram leais. Com este apoio e com as conquistas no terreno, o ex-presidente pensa num futuro regresso. Em os meses de negociações conduzidas pela ONU e a intervenção de uma coligação árabe sob o comando da Arábia Saudita, não conseguiram pôr fim ao conflito. Desde março de 2015, que aviões sauditas bombardeiam bases rebeldes. Por detrás deste conflito estão dois grandes poderes. A Arábia Saudita sunita, que apoia o presidente Hadi, e o Irão Shiita, apoiando os UTIs. Sem esperanças de paz à vista, os civis são os mais afetados. O coordenador das Operações Humanitárias da ONU, Stephen O'Brien, diz-se preocupado com a situação. Conseguimos evitar o que de outra forma poderia ser descrito tecnicamente como fome, mas a situação é limite. É preciso que as autoridades facilitem o nosso trabalho a todos os níveis, seja aqui em Sana, ou em Odeida, ou em qualquer outra zona do Iêmen. As autoridades, sejam elas quais forem, precisam facilitar as operações rapidamente e não colocarem traves administrativos no nosso caminho. 80% da população precisa de ajuda humanitária. Segundo os números da Unicef, um milhão e meio de crianças sofre de desnutrição, num país que mesmo antes da guerra já era o mais pobre da Península Arábica.